Epa, zorra! Agora explodiu! Conexão! Salvador-São Paulo, São Paulo, Salvador! Slit Produções e a Derriana Novinha do bumbum maluco, quando ela mexe faz geral pirar Quando turma todas ela faz de tudo, quando abre o paredão ela começa a dançar Novinha do bumbum maluco, quando ela mexe faz geral pirar Descendo ela vai até o chão, mostre esse talento quando o grave balançar E bum 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 bum, é o grave batida limpinho É o grave batida limpinho E bum 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 bum, é o grave batida limpinho E bum 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 bum, é o grave batida limpinho E bum 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 bum, é o grave batida limpinho Conexão Salvador-São Paulo, agora com vocês! Meu parceiro, MC lá no inferno! E aí, Derriana! Tá lindo, hein? Ó, agora vem pra São Paulo daquele jeitinho, dizer que é o vinho! Novinha do bumbum maluco, quando ela desce faz geral pirar Todas elas fazem tudo, quando abre o paredão ela começa a dançar Novinha do bumbum maluco, quando ela desce faz geral pirar Descendo ela vai até o chão, mostre esse talento quando o grave balançar E é bum 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 bum, é o grave batida limpinho Bum 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 bum, é o grave batida limpinho Bumbum bum 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 bum, é o grave batida limpinho Bumbum Bumbum DJ Kelvinho Ó Explodiu, pai